Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Uma imagem tem chamado muito a atenção de todo mundo que vê essa imagem. É uma imagem que foi tirada na paróquia Senhor Bom Jesus, na Ceilândia, Brasília, Distrito Federal. A paróquia de um padre que eu admiro muito, o padre François Costa. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês verem. Pois bem, essa imagem foi tirada na paróquia Senhor do Bom Jesus. E vocês podem ver claramente que formou-se ali no momento que foi tirada a imagem, a silhueta de Nossa Senhora. Uma imagem muito forte e eu digo a vocês, tem pessoas que irão falar Tiago, Isso foi apenas uma coincidência, as pessoas mais céticas. E é óbvio que pode ser uma coincidência raríssima, pode ser uma coincidência, vamos dizer assim, Realmente algo que no momento que a pessoa bateu o clique ali da foto, sei lá, por algum motivo, Estou falando isso como cético, por algum motivo formou-se certinho a silhueta que se assemelha muito à Nossa Senhora. Os céticos dirão isso, que é apenas uma coincidência. Porém, meus irmãos, eu tenho visto paróquias pegarem fogo, desabarem telhados, Serem inundadas por enchentes e imagens permanecerem intactas. Eu tenho visto o Sacrário, o Tabernáculo, onde são guardadas as Eucaristias consagradas, Onde está presente o corpo, sangue, alma e divindade. Eu tenho visto que acontecem desastres aí, destrói tudo. O Tabernáculo, o Santíssimo ali permanece intacto. Eu já trouxe reportagem aqui, que uma gruta de Nossa Senhora, eu não lembro agora onde que foi, Se eu não me engano, foi em Santa Catarina. Uma gruta de Nossa Senhora teve uma imagem que a enchente arrastou a imagem por mais de 300 metros. Ou seja, eu tenho visto sinais de Deus. Para os céticos é apenas uma coincidência. Mas para todo aquele que tem fé, são sinais de Deus. E o incrível, meus irmãos, que esses sinais têm acontecido e têm ocorrido em paróquias onde bons padres têm trabalhado. Precisamos ressaltar isso. Padre François, no seu canal no YouTube, nas suas redes sociais, têm feito um apostolado belíssimo, de formação católica e instrução. E não foi um, mas eu já recebi vários testemunhos dos paroquianos do Padre François, testemunhando esse trabalho maravilhoso que ele tem feito. Semana passada mesmo, eu publiquei, não é da paróquia do Padre François, mas lá em Bonfinópolis, também na Arquidiocese ali de Goiânia, porque não é tão longe de Brasília, Brasília fica praticamente ali no meinho do estado de Goiás, né? Na paróquia do meu querido irmão, amigo Padre Danilo Neto, também no momento em que tirou uma foto na primeira Eucaristia, coincidentemente brilhou ali a luz de um outro celular, e com a foto a impressão que se dá é que a Eucaristia, que some no meio da luz, só fica aquela luz, aquele fecho de luz ali, a impressão é que não tem uma Eucaristia, mas sim, o Padre está entregando uma luz para aquela comungante. Mais uma coincidência, para mim, meus irmãos, isso não são coincidências, são sinais de Deus. Eu quero até colocar novamente, deixar um tempinho aí, uns 5, 10 segundos, essa imagem, para vocês verem que imagem que chama a atenção, que imagem maravilhosa. E, olhando essa imagem, a semelhança dessa imagem com Nossa Senhora de Fátima, porque essa silhueta parece muito com a silhueta de Nossa Senhora de Fátima, não teria uma outra forma, vendo essa imagem, de terminar o vídeo lembrando daquela promessa de Nossa Senhora em Fátima, que, por fim, o Imaculado Coração de Maria triunfaria sobre esse mundo tenebroso. E eu creio nisso, meus irmãos. Espalhem esse vídeo, compartilhem, para que mais pessoas tenham acesso a essas boas informações a respeito da Igreja Católica, e também possam acompanhar o trabalho que nós fazemos aqui no Apostolado Católicos de Verdade. Salve, Maria Imaculada, e que viva Cristo Rei! Música Música